Como que cê me fala que eu não sou o pai não Sou eu que todo mês que paga a porra da pensão 380 descontando contra-cheque E hoje essa lorota que eu não sou o pai do moleque Lembro que sempre ouvia conversar do bairro inteiro Não parece contigo, parece com o leiteiro E eu sempre me gabava, olha o tanto que cresceu E o povo todo perguntava, será que é mesmo o céu? Pensava que era ironia, piadinha, gozação E hoje cê me fala que ele é filho do torrão Agora que eu tô vendo, parece até besteira Tem nada a ver comigo Olha o tamanho do torrão Não sei mais o que faço, minha cabeça deu pane Quem pode me salvar? E agora é seu pane Eu paguei dano no ninho, paguei fralda, paguei escola E o que que o Tonho faz? Mete a hippie e vai embora Hehe, cê achou que o filho era seu, né corno? Enquanto cê tava trabalhando Sua mulher tá lutando pra outro Seu trouxa Essa é mais uma história Enquanto pobre e velho saia pra trabalhar Tonhão e sua mulher, ia pra casa fornicar E na fornicação, olha o que aconteceu Depois de nove meses, o tal do bebê nasceu Que sirva de exemplo pra essa rapaziada Não era só de vaca, o leite que ele entregava Agora o rapaz, a vida segue sozinho Esperando o DNA No programa do Ratinho Tchau 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 Tchau